Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para mais uma aula da nossa oficina de teatro do Projeto Estrela da Manhã. Eu sou o Fred Justen e a gente vai iniciar mais uma semana aqui. E essa semana, especialmente, nós vamos homenagear e celebrar o dia 11 de agosto, Dia do Estudante. Não é? Que são aqueles que se dedicam e buscam pelo conhecimento. Não é? Todos nós temos direito a uma boa educação, um bom ensino, com solidez e com senso crítico. Então vamos contar um pouquinho dessa história como isso começou, né? Como a gente celebra esse dia. Tudo começou no dia 11 de agosto de 1827, quando o imperador D. Pedro I instituiu no Brasil os primeiros cursos de ensino superior, que eram nas áreas de ciências jurídicas e de ciências sociais. Antes disso, minha gente, o acesso a esses cursos superiores eram apenas para as famílias que tinham posse, né? As famílias que eram muito ricas naquela época, que saíam daqui do Brasil e iam estudar na Europa, né? Cem anos depois desse acontecimento, em 1927, o advogado Celso Gandley propôs que o dia 11 de agosto ficasse registrado como o Dia Nacional do Estudante, que também é chamado como o Dia do Aluno. E também, no dia 11 de agosto de 1937, nasce a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que protege os direitos e deveres de todos os alunos do país. É lindo a gente ter que comemorar realmente, né? O conhecimento é a única forma que nós temos de ter mais liberdade, né? De nós conseguirmos, sabe, ter um pouco mais de tranquilidade financeira, né? E o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprimora, melhor você fica na vida. Então, assim, é... E a gente, essa coisa, ah, a gente tem uma fase pra estudar, né? A verdade, assim, por exemplo, eu estudo a minha vida inteira, né? Pra dar uma aula, a gente tem que estudar, a gente tem que saber o que a gente vai falar. E o mais bacana, assim, de todos esses anos que eu tô em sala de aula, né? E já faz muito tempo que eu dou aula de teatro, é que a gente descobre que a gente mais aprende do que ensina. Porque, na verdade, tudo isso é uma troca, né? Ninguém sabe de tudo, né? A gente tá sempre aprendendo, se aprimorando, pra evoluir, né? E olha, pra comemorar e celebrar esse dia, que é o Dia do Estudante, aqui no Brasil, eu peguei uma música que eu amo muito, de um artista que eu admiro muito, sou fã dele, que é o Milton Nascimento, que todo mundo conhece, que é o Coração do Estudante. Eu não vou cantar, mas eu vou declamar pra vocês essa letra que acho que diz tudo e contextualiza muito bem essa vida do estudante, tudo que ele faz, né? Enquanto ele tá nesse ciclo maravilhoso de absorver e ter conhecimento. Então, vamos lá? Já quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto do que pensamos. A Folha da Juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, Seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança. Nova aurora a cada dia, e a que se cuidar do bruto, Pra que a vida nos dê flor, flor e fruto. Coração de estudante, a que se cuidar da vida, A que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria e muito sonho, espalhados no caminho. Verdes, planta, sentimento. Folhas, coração, juventude e fé. É isso, minha gente. Fiquem com um grande Milton Nascimento, Pra gente encerrar esse dia lindo do estudante, né? E continuem sempre buscando e se aprimorando. Seja o que for, em que área for, do que vocês gostarem. Porque é isso que modifica o mundo. A gente move o mundo através do conhecimento. Um beijo pra vocês, e até a nossa próxima aula aqui. Beijo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Obrigado.